Vamos aí, essa noção não para Eita, filhão E aí, e aí, e aí Agora vai, né? Sessentão aí Delegado, delegado fofinho Olha a bocha, delegado E, 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 e É uma coisa de louco mesmo Meu telefone tá muito legal não, hoje não Tá uma merda Mas vai que vai assim mesmo Aí, delegado Porra, ele põe do pau, hein Que que é isso, cara É muito balão Meu coração palpita Leva, 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 leva o balão, leva Obrigado aí, que ninguém quiser Cara, só vai trabalhar aquelas guias ali, ó E, e Para a guia, ae, gente Para a guia, para a guia Não arrem o balão, não Para a guia, não arrem o balão, não Para a guia, não arrem o balão Mais um que vai puxar É, tão brincando com o balão, ae E, 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 e Vamos que vamos Seu almoçado não para, filho Peãozão da porra É, pandau Deu não, né É isso aí, pandau Seu almoçado não para, pandau Olha aí Mais um, você perdeu Meu Deus do céu Seu sentão da sucesso Sucesso, sucesso Coração palpita, palpita É, 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 é É coisa maravilhosa mesmo, né Ai, meu Deus do céu Fica emocionado Deve ter mais de 80 metros de antena Nessa porra aí 83, 82, sei lá Ai, papai do céu Tá uma maravilha isso aqui As crianças estão brincando Olha Alá, delegado Delegado fofinho Como sempre Sempre bucha melhor que a sua Alá, aquilo que é fogo Delegado fofinho Aprende com quem sabe É 60, filho É 6 metros, não Ó, que maravilha Escolacho Fazer o que? Vamo aí Os profissionais Caralho Carretelzão da porra, filho Vamo lá Ó, vai dar tudo certo Como sempre Sucesso é foda O negócio é o seguinte Tem muita puxada Pra abrir ainda Quer dizer, pra levantar O balão Saúda a antena Saúda No final, como sempre Inútil Não veio Ele não gosta de balão Aí, Felipe Mais um, Felipe Não veio, né? Não deu, né? Trabalhando Alguém tem que trabalhar Nessa vida Os vagabundos estão aqui Ai, que maravilha É, filho Pessoal da guia lá, filho Ó Tá lá, filho Ó lá O gordinho lá A turma lá Arrumou uma guia Pra segurar, né? Ele é foda, né? Ó lá Tá lá Centralizou Agora vai, filho Agora vai, filho É, é, é É um bolão, filho Que que é isso, filho É sucesso, né, filho? É sucesso, né? Sucesso, sucesso Ai, que maravilha Bota pra cantar Bota as cabas pra berrar Bé, bé, bé Bota as cabas pra berrar Ai Caralho, maluco Que isso, filho Um dia eu vou ser rico E fazer um balão desse Um dia eu vou ser rico Solta Me pega aí Me pega aí Eita, ferro Bota as cabas pra berrar Bé, bé, bé Bota as cabas pra berrar Olha lá Que maravilha, filho É, 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 é Isso, filho Que maravilha Ai Canta bonito É um som Com meus ouvidos Ai, papai do céu Ai, meu coração Palpita, palpita Palpita Meu coração Palpita Ai, ai, ai Vamos que vamos Sem parar Sem parar Bota as cabas pra berrar Bé, bé, bé Bé, bé Caralho, tem que dar certo Essa porra, filho Essa porra tem que dar certo Tem que subir, filho Deu do céu Já chegou, já chegou Já chegou na Acho que o chá já esticou Tá, tá levantando lá Não, trava a porra do balão Caralho Ai, cacete Essa porra tem que dar certo, filho Jesus amado, filho Por que que não faz um balãozinho menor, gente Um balãozinho de 10 metros É tão simples soltar um balãozinho de 10 metros Ai, meu Deus Vai dar certo Não, vai dar certo Vai dar certo Caralho, filho Meu Deus É só fazer um 10 metrinho Bota 15 de antena Ai, papai Jesus Ai, Jesus Alinhou, alinhou Caralho, filho Jesus amado Vai dar certo 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 Ai, meu Deus do céu Vai liberar o balão Liberar o balão Jesus Vai dar certo 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 Aguenta, balãozinho Aguenta Levanta, essa porra Levanta, levanta Ai, meu Deus do céu Vai, 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 criança Vai, sucesso Mostra pra nós Bota a cama pra berrar Sucesso Caralho, cacete Então, filho Falar o que, filho Meu Deus do céu Puta Eu não vou nem xingar, filho Não posso xingar, não Que que é isso, filho Pandau, pandau Seu inútil Olha o que tu perde Olha lá, filho Jesus Que maravilha, filho Eu tô emocionado Não sei nem o que falar, filho Vai dar certo 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 Bota as caras pra berrar Bebe, bebe Olha lá, porra Saiu, cara Caralho, filho Ah, e na casa do sessentão Foram os poucos que deram certo Com bandeira E, 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 e Foram os poucos, filho Fábrica dos sonhos Soltou deles Deu certo Conjunto ficou no alto E agora, e agora sucesso E, 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 e Fala o que? Ó, o balão entrou nas nu, filho O balão entrou nas nu, filho Minocerração Show, filho Ai, papai Meu coração propita São Gonçalo não para Jesus, filho Ai É uma coisa maravilhosa Aí, Dinho Olha o tamanho do teu chifre Ai, papai Que coisa maravilhosa, filho Subiu, tá aí, né Ai, o balão de sessenta mil centímetros Tá no alto Agora que vá pro mar Que ninguém pegue isso Não quero mais por reação Nem resgate, não Ficando por aqui São Gonçalo não para Fui